E aí Portugal, bora começar mano Hoje eu vou lançar Maciço e meu vulgo Criminoso, vagabundo Elas querem o tempo todo Seja bem-vinda, bestis Putas e tracas e roupas de gris Amazes, joias e muito haxiz Elas querendo cartão sem limite Sorrindo a minha clima, joguei fumaça Eles tão dando até recompensa Eles querem a fórmula mais Pra ver o que o chefe tem na cabeça Não vive o crime, crime, crime Por as putas na minha sonha Não vive o crime, crime, crime Assaltando a morte adeira Faço a perfume da fora no pane Faz parte da boca Quero acrescentar pra mim Faz ponteu do Marisol Tô lá no privacete Faço a idosa, não sou só pra sentar Pompiosa Caiu a manduga E mais uma vez eu plantado na boca Então bleche na curva Vai ver que o Menor é mudando Caiu a madruga E mais uma vez eu plantado na boca Então bleche na curva Vai ver que o Menor é Sem nada pra perder Vai cheio de pé pra conquistar Do mundo Eu nasci pra vencer Se o plantão tá macia Cê não é da luca Ela a gente já sabe meu vulgo Tu me quer eu te entendo e não julgo Faz amiga se eu tô e gostou Tá na vez na loja Mas se eu tá pouco Sem sentimento Nós é o golpes Vocês já sabiam Do baile só de AR10 Que uma glória Assim que elas querem os tranficos Então senta pros tranficos Balão na mente, ouro no pescoço e o corte Amor Vários tentam contra minha vida Eu tô aí firmão Quando o tempo fecha e o pau quebra O bagulho é doidão Estou vivendo a vida de rei Mas da minha resposta eu sei Olha onde eu cheguei Tô com o zero vacilo real no rosto Se entrar no caminho de veneno O AR com as que fogo A forma que a tropa do sábio pisaram pra nada Tem que tá disposto Se eles perguntam da odd vem todos eles É que eu sou da relíquia do rosto Minha jóia preta em todo meu sorriso Eles nem vejo o que eu vivo Imagino que vem pela freq Pra cada hora é com o bandido Passa nato dentro da defesa A pista igual carro bicho Vacilo R passei leve É violenta igual paraíso Aqui nós trabalha com a bag Ela sabe que esse é o pick Quer se envolver com os menor da main street Ela sabe que esse é o pick Prontar a base pra fuder comigo Ela sabe que esse é o pick Trajado de Nike ouro mas isso Ela sabe que esse é o pick Os menorzinhos são envolvidos Manda pra cima de massagem Nós recuamos pro caldo Ficando ela no carro Eles quer vivem a vida que eu vi Nesse grito Toda noite uma piranha diferente Ela embranta pra fuder na fé Ficando a xereca no prédio Nos prédio, o baile olha A chapa é quente Jogando a lança e bola na rua Tá jogando com linha de frente Tá jogando parinha de prédio Ela roda essa xereca no prédio E fala que nunca viveu isso E não a conta é dinheiro Mais do que eu vi Ela que esse é o tempo Para crer menino Só deixou proibido É mais do jeito Sem escolha de vida O caminho do menor é entrar a boca Olha só quem diria Hoje troca de carro igual troca de roupa Venceu mais um dia Na coruja tu sabe que é uma boa Parceiro Catarina Resgatei o filhão e parti o favor Todas putas no cardam Parece a capa de cis Mas é no Paris Café Que elas tratam como um Mas cê nunca lula nem Tocar mais fora do bem Minha toda SW traz O barco tem o amor de Deus o que foi? Isso! Enconta toda a voz Hoje eu vou lançar O maciço do meu vulgo Criminoso vagabundo E elas caem o tempo todo O tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço do meu vulgo Criminoso vagabundo Pra lascar o tempo todo O tempo todo É que nós Não gosta de render para ninguém Vai lá Avisa que nós ta em outro patamar Tanto dinheiro que eu não sei onde guardar Se street afirma pode pesquisar Essas gafas sem diga O bicho de olhar pelo morro Papo de vinte mil Parei os céus Antena voar Mas se o tempo fechar Ropa do novo Tom é noqueira Sergredo novo Que tem cheiro óleo Arsenal de fogo A trovoada foi o meu aca Tira o novo Banco de couro Quilo de ouro Cada um com a sua sorte Bote de frente se fode Mal trenzão Parece um foguete Tu é low musk Tu não é minha mulher Mas essa noite Senta como se fosse Faço a minha oração Com a grove no codo Que Deus me perdoe Bolso direito imbecil Bolso esquerdo pantil Cordão de cinquenta mil Cordão de cinquenta mil Acosta esse é meu perfil Acosta esse é meu perfil Solta os pit do canil Solta os pit da influência aumenta O nível da puta que o coma aumenta Quero uma sertaneja Tipo aquela Ana Castela Tipo aquela Ana Castela Ou pode ser a Marina Senna Pode ser a Marina Senna Será que a luz a sons atleta? Toma se eu não sou um anjo Eu te levo no céu vadia Eu posso ser um demônio Eu te trago pra putaria Jogo um quilo no cordão Só porque um vetinho não tinha O gorox é meu patão Meu pagamento é invadir Quando o chefe manda ir na pista Tem que trazer os carro Que tu viu na lista Sem se emocionar quando ver a polícia Se for vai trocar Eu tenho um pentão de trinta É só brecha na anda Que nós te acertar Na favela da VK É só soldado bom de guerra Se o chefe manda buscar Um modelo novo O monte desce pra pista Pra fazer o roubo As puta da xereca Só pra criminalizar O bicho na favela Porra do comboio Mais triste porra vai tomar no cu Hoje eu vou lançar O maciço pro meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço pro meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo